Como que você pode utilizar inteligência artificial na gestão de pessoas? Muitos gestores querem implementar inteligência artificial a todo custo, de qualquer maneira, querem automatizar processos, de fato essa é uma das alternativas, mas tem várias outras. No vídeo de hoje eu quero trazer insights e possibilidades para que vocês então possam começar a desenhar essas futuras implementações. Só que insights sólidos, consolidados, que vão de fato mexer o ponteiro do RH, mexer o ponteiro da liderança, mexer o ponteiro da empresa. Roda a vinheta e eu vejo você já! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o senhor aqui da Frons Educação, uma empresa de gestão e melhoria contínua. A gente está falando agora, opa, até bati no meu roteiro aqui, A gente está falando agora sobre o uso de inteligência artificial na gestão de pessoas, mas de uma forma prática. Existem várias notícias que vocês estão com certeza acompanhando sobre a implementação de IA na gestão de pessoas, mas de fato tem algumas coisas que eu acho que não faz muito sentido. Então eu quero trazer aqui implementações que vão mexer o ponteiro na prática. E a primeira delas não teria como ser diferente. Coloca na tela aí pra gente, Bruno, a gente está falando do recrutamento inteligente. Como assim? Divido em dois, né? A automação do processo de seleção e análise de perfis comportamentais. Então a inteligência artificial pode filtrar currículos, pode fazer um trabalho que anteriormente era manual, de uma maneira muito mais rápida, muito mais ágil. E eu digo até que se a gente conseguir setar os parâmetros ideais pra que ela possa performar, a tendência é que ela tenha menos erros e menos equívocos do que um ser humano realizando essa triagem, essa seleção. E mais, né? Sem vieses muitas vezes. Então se a gente conseguir colocar os prompts corretos, setar a ferramenta pra trabalhar de maneira adequada, pode ter a certeza de que isso vai ser um sucesso. Qual que é o resultado disso daí, tá pessoal? Reduzir o tempo de contratação. Então, existem algumas estimativas falando sobre redução de 50% no tempo de contratação com o uso de inteligência artificial. Beleza? Então essa é uma primeira aplicação. Ó, se você ainda não está inscrito no nosso canal, deixa o seu like, se inscreve aí, porque isso é muito importante pra gente pra continuar produzindo conteúdos como esse pra você, ok? A segunda inteligência artificial, e no final eu vou deixar ferramentas pra implementação de tudo isso daqui que eu tô falando pra vocês. A segunda ferramenta é o monitoramento de engajamento e retenção dos funcionários. Na realidade não é o monitoramento, né? É você utilizar pra engajamento e pra retenção. E o monitoramento é uma das formas de fazer isso daí. Então você consegue ter análise de sentimento hoje, para detectar, por exemplo, possíveis burnouts, profissionais que estão a um passo de deixar a empresa, profissionais que estão extremamente sobrecarregados ou infelizes. Isso pode, de fato, atrapalhar a retenção, pode atrapalhar engajamento. Então tem inteligência artificial que consegue fazer isso por mensagem, por ligação, em reuniões, análise de reuniões, de gravação de reunião, tudo isso é possível de ser trabalhado. Veja bem, existem alguns críticos com relação à implementação de inteligência artificial na gestão de pessoas. E, de fato, qualquer tecnologia pode ser utilizada para o bem ou pode ser utilizada para o mal, entre aspas. Então pegar ali detalhes que vão embasar, muitas vezes, uma decisão de demitir um profissional. Não é o intuito aqui. O intuito é fazer com que ele performe, conseguir dar as ferramentas, conseguir dar tudo o que ele merece para conseguir, de fato, entregar resultados. Terceira forma de implementar IA na gestão de pessoas. Desenvolvimento de liderança e carreira. Como? Um exemplo seria o plano de desenvolvimento personalizado, um plano de treinamento personalizado. Quando um profissional, por exemplo, ingressa na nossa plataforma de treinamentos, específica para a empresa, Fronts for Business, a gente tem todo um mapeamento desse profissional, o preenchimento de skill gaps desses profissionais, ou seja, a gente alimenta as informações do nosso sistema para que, então, o sistema recomende uma sequência de treinamentos lógica para que ele, então, possa performar naquelas habilidades que estão mais faltantes, naquelas habilidades que ele precisa desenvolver com maior urgência, tanto para o desenvolvimento da sua carreira quanto para os objetivos da organização. Então, é uma possibilidade de implementação, é real, já existe. Se você souber trabalhar, você vai ter a prioridade daquilo que você precisa executar, alinhada com o desenvolvimento de carreira desse profissional. O que é algo muito difícil de ser feito na prática, mas nós conseguimos fazer, não diria facilmente, né, mas conseguimos fazer com o uso de inteligência artificial. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer o Fronts for Business, que é a nossa plataforma de treinamentos corporativa, onde RH, gestores, líderes, enfim, o responsável tem acesso a uma dashboard onde ele pode incluir e tirar treinamentos do profissional com total liberdade, tá? Quarta forma aí de utilizar, então, a inteligência artificial na gestão de pessoas é análise preditiva de desempenho. Aqui a gente está falando, talvez, de um outro nível de implementação de IA. Por quê? Porque eu vou precisar de uma alimentação constante de dados ou de informações constantes sendo atualizadas no sistema, inclusive com o antes e depois, para conseguir ter isso muito bem executado, para que a IA possa performar essa tarefa da maneira adequada. Então, a IA pode, por exemplo, utilizar padrões históricos para identificar profissionais que estão a um fio, de começar a se desengajar, de começar até, às vezes, pedir para sair da empresa, e aí os gestores podem ligar um alerta para conseguir criar um plano de ação em cima disso. Então, mais um ponto aqui, a análise preditiva de desempenho é uma das formas de utilização de IA na gestão de pessoas. E a última e talvez que todo mundo deveria estar utilizando é a automação de tarefas, seja ela do RH, seja ela da liderança, seja ela, por exemplo, de algum relatório, você deveria estar utilizando a automação de tarefas para as tarefas repetitivas. Não dá mais para gastar tempo com tarefas repetitivas, enquanto você pode focar no estratégico. Profissionais de recursos humanos vão, de fato, fazer o que deveriam dentro de recursos humanos. Os profissionais de marketing vão fazer o que, de fato, gestores vão fazer, de fato, o que a gestão pede e não ficar parado na operação. Então, essas são formas de utilizar a inteligência artificial, mas eu prometi para vocês também que eu traria ferramentas possíveis para implementar tudo isso. Uma dessas ferramentas, deixa eu até falar que eu não tenho nada a ver com essas ferramentas, então não sou pago para falar delas, devem ter outras no mercado, mas como eu dei várias possibilidades de implementação, é óbvio que eu vou trazer ferramentas aqui que também são um pouco mais caras. Se você precisar para apenas uma tarefa, você vai conseguir fazer isso de maneira muito mais barata. Vou te dar um exemplo. Você quer automatizar tarefas de um RH, automatizar tarefas de marketing, de gestão, não importa. Você pode, por exemplo, utilizar o Make. É uma ferramenta que vai integrar outras ferramentas e você consegue fazer isso de maneira muito mais simples. Aprovação de pedidos de férias, notificação de tarefas concluídas, enfim, notificação de e-mail recebido, automação de uma planilha. Você consegue fazer de maneira simples, barata, dentro dessa ferramenta que é o Make.com. Agora, se você quiser utilizar tudo isso que eu estou falando, talvez não seja viável construir algo, utilizando o Make, por exemplo. Você pode, por exemplo, optar por uma ferramenta como a Workday. A Workday, pessoal, ela tem algumas funcionalidades, como análise preditiva de turnover, automação de processos, sugestão de trias de aprendizado, assistente virtual que responde às dúvidas dos profissionais, quase que real-time ali. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar muito. Mas é óbvio, tem seu preço. Uma outra também que só grandes corporações, muitas vezes, vão acabar utilizando, é o próprio SAP. Existe um módulo SAP, que é uma suite de solução de gestão de talentos, RH principalmente, que integra tudo isso que eu estou falando. Ajuda a identificar talentos, a recrutar, a automatizar processos. Então, você consegue fazer tudo isso que eu citei de uma maneira muito clara. Como toda ferramenta complexa, vamos dizer assim, ou completa, eu diria, não é tão simples. Talvez você precise de um profissional aí, mas, obviamente, quando você faz a questão de um software como esse, você tem todo o onboarding. Estou citando exemplos aqui. Como eu falei, tem ferramentas mais baratas no mercado. Tenho certeza que você consegue encontrar alternativas para isso daqui. Mas, um ponto importante que eu quero citar antes de encerrar o nosso vídeo, é o seguinte, não se limite a essas possibilidades que eu falei para vocês. Vocês podem utilizar, por exemplo, automações para diversidade e inclusão, para ser mais justo em algumas análises, para tirar insights de dados. Então, você consegue fazer isso de maneira bastante específica, bastante clara, e com alto retorno em cima do investimento. Se vocês quiserem que a gente mostre algumas soluções de AI implementadas na prática aqui para vocês, comentem aí, que aí a gente vai fazer um vídeo mostrando essas soluções no nosso dia a dia. Esse foi o nosso vídeo de inteligência artificial na gestão de pessoas. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até mais.